O cara que vem agora, eu já falei pra ele Eu tô fazendo um programa na internet que chama Tá Tudo Liberato, que vai pela Clique TV Noel Já viu? Ontem a gente fez o Edem Miguel, na semana passada o Salgadinho E eu já chamei o Pelé E esse cara que vai vir agora Junto com a galera do Só Ideal Bate palma aí pro nosso querido Marcinho É esperar por alguém que não vem E sentir-se como outro gê Será utopia na realidade Que ele está finalizando